Toca em mim Com tuas mãos Marcadas na cruz Mãos de vitórias Mãos de poder Toca em mim Senhor Jesus Toca em mim Com tuas mãos Marcadas na cruz Mãos de vitórias Mãos de poder Mãos de poder Mãos de poder Mãos de poder Como um barro Quero sentir Tuas mãos Moldando meu ser Oh, vem Quebra em mim O que não serve Minha filha Minha filha Minha filha Toca em mim Toca em mim Toca em mim A tua mão A tua mão, Senhor Faz cessar a tristeza de mim Quando eu sei Quando eu sei que as tuas mãos Não falta provisão Como foi curado o século Em Jericó Em Jericó Com teu Senhor Com teu Senhor Toda Faz inferno Se casar Em tuas mãos Em tuas mãos Eu sei A poder E a autoridade Toca em mim Toca em mim Toca em mim Obre as mãos Sacadas da cruz Mãos de vitória Mãos de poder Toca em mim Jesus Toca em mim Obre as mãos Sacadas da cruz Mãos de vitória Mãos de poder Mãos de poder Mãos de poder Mãos de poder Toca em mim Obre as mãos Sacadas da cruz Mãos de vitória Mãos de poder Mãos de poder Toca em mim Jesus Toca em mim Cumprindo as mãos Magadas a Deus Tome a vitória Tome a poder Tome em mim Tome em mim Tome o coração Na minha vida Senhor Jesus Tome em mim 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 Obrigado.